A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aprovação e registro de loteamento não significam necessariamente a licença para construção. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Caio Baltazar. Boa tarde, Caio. Oi, Érica. Boa tarde para você. A Justiça do Rio Grande do Sul não aceitou o pedido do senhor que queria construir em um lote na região, porque o lote ficava a 50 metros de um córrego e isso é considerado área de preservação ambiental. No recurso, o proprietário afirmou que a decisão que rejeitou o pedido é ilegal, porque o loteamento estava aprovado e registrado desde 1953 e na época a distância para a construção não existia esse limite. Aqui no Superior Tribunal de Justiça, o pedido foi negado pelos ministros do STJ. O ministro Humberto Martins, relator do processo, ele explicou que o estado e o município, estados e municípios, eles têm autonomia para decidirem o que acharem melhor para aquele local, se deve construir no ambiente ou não. E, além do mais, o ministro disse que essas normas poderão ser adequadas com o passar do tempo, de acordo com a realidade do local, principalmente quando isso se trata de preservação ambiental. O ministro frisou ainda que o fato de ser aprovado um loteamento no local não significa permissão ou autorização para construir. Com você, Erika. Obrigada, Caio, pelas informações.